Eu tinha saído e consegui entregar 75 currículos. Eu falei, caramba, eu entreguei mais de 70 currículos e ninguém me chamou. E aí eu resolvi entregar um currículo sem a foto. E aí a galera me ligou querendo agendar entrevista e tal. E aí quando chegava lá, vi a imagem e aí não me chamavam. E aí o único lugar que me recebeu mesmo de braços abertos foi em casa de família.